Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento pregão aí desta segunda-feira, dia 22 de janeiro, quem fala aqui é o Kaique, Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Dev Invest, vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa que no dia de hoje fechou em queda de 0,8%, ainda se segurando em cima de um nível de suporte importante ali de médio prazo, mas dentro ainda de um movimento de baixa, dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Vamos falar aí também de Petrobras, Vale, Miniíndice, MiniDólar, as recomendações de Spring Trade e os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento lá de sexta-feira. Como eu estou atrasado nesse vídeo, já são 7h10 neste momento, já era para ter soltado aí, vou pedir gentilmente que você deixe seu joinha e durante a vinheta você pode deixar aí nos comentários o seu pedido para ser analisado na análise de fechamento de amanhã. Bora lá! Bora lá então pessoal, Miníndice e Bovespa aqui na tela, para quem pulou a vinheta peço gentilmente aí que deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, o vídeo é gratuito, o seu joinha ajuda aqui o nosso trabalho, tá bom? Lembrando aí os membros do canal, tem vídeo de radar da semana já postado e também de oportunidades para essa semana já disponível aí para os membros nível 1, nível 2 e nível 3, tá? E Bovespa no dia de hoje queda de 0,8%, ainda segurando no nível de suporte que é a região da média móvel do gráfico semanal e essa região aqui de lateralização anterior e também do gráfico diário semanal seria ali basicamente aquela região dos 127 mil pontos, tá? Então ainda estamos em cima de um nível de suporte importante, ainda existe a possibilidade de um novo sinal de alta ser apresentado aqui, tá? Temos esse sinal? Não, como eu mencionei, não. Então continuamos dentro deste movimento de baixa, tá? Que é basicamente aí a favor da tendência de baixa de curto prazo. Lembrando, se der sequência, os suportes, puxando aqui a retração de Chico, os suportes que temos aí pela frente são 125 mil 180 pontos, 122 mil 465 pontos e depois a região dos 119 mil 809 pontos, tá? Então, Kaique, não segurou nesse suporte da média, para onde pode caminhar? Para todos esses níveis mencionados aqui anteriormente, o último aqui no gráfico diário já dá de encontro com o topinho aqui anteriormente, tá? Tem também um na região dos 122 que pode segurar ali, tá? Mas esses seriam os próximos níveis caso não venha a ser apresentado esse sinal de alta aqui no gráfico diário. Falando do mini dólar, na sessão de hoje, meus amigos, se o dólar tinha algum viés de baixa, ele anulou no dia de hoje, tá? Um baita quendo, subindo 1,19% na sessão. Muito forte, voltou para cima desse nível de resistência bem importante dos 950 e fechou ali muito bem, tá? Acima de todos os fechamentos anteriores, mostrando que realmente o dia era mais para cima, de fato, tá? Agora, o próximo nível de resistência, depois dessa pancada aqui, seria essa região dos 5062, tá? Para anular aí essa expectativa de buscar essa região, só se devolver esse cara aqui amanhã, tá? Então, aumentou muito aí, com essa baita pressão compradora aqui, a expectativa de continuidade deste movimento nos próximos pregões, tá bom? Não necessariamente amanhã, mas nos próximos pregões. Aumentou bastante, tá? Muito forte mesmo. Gráfico de Intraday, Intraday, perdão, chegou abrindo um leve gapzinho de baixa aqui, tá? Confirmou um primeiro fechamento aqui, acima dos 940, na região dos 947, que quando eu abri a live, eu comentei lá, pessoal, falei, olha, acima desse nível de preço aqui, é compra. E eu, o que eu fiz? Tentei vender, né? Não necessariamente aqui, né? Eu estava tentando vender um pouquinho mais abaixo. Vou colocar aqui para vocês, pessoal, meu tradezinho aí, ó, tá na tela para vocês, 4 pontos e meio. Eu tentei vender lá embaixo, tá, pessoal? Exatamente aqui, ó, nessa perda de mínima, quando vinha para confirmar esse pivôzinho de baixo. Aí retornou, voltou para cima dos 947 e aconteceu o que eu comentei ali no início da live, mas eu já não tinha mais tempo, não tinha mais operações sobrando aí nas minhas tentativas, né? Então, assim, eu, por escolha, nunca entro em um dia de fúria, tá? Então, não fico ali remoendo o mercado, tentando retomar o meu prejuízo, recuperar, né? O prejuízo, enfim. Eu simplesmente aceito, tá bom? Todo dia tem mercado, se não for feriado, nem sábado e domingo. Então, o importante é eu estar vivo no dia seguinte. E o dólar simplesmente aí disparou, tá? Então, se por acaso alguém seguiu aí a recomendação, acima desse nível de preço, realmente aí trouxe muita oportunidade no dia de hoje. Essa entradinha aqui foi sensacional, né? Pagou aí só 42 pontos. Muito bom aí se alguém permaneceu no mercado no dia. Aí depois, né? De 1,40 ali já ficou um pouquinho mais difícil aí, de fato. Mas, uma indicada boa, tá? Amanhã pode ser que fique um pouquinho mais travado ou até corrija um pouquinho aqui, tá bom? Seria bom se de repente abrisse um gapzinho de baixo, porque pode gerar alguma oportunidade já logo no início do pregão para tentar vir buscar um fechamento de gap, por exemplo, tá? Então, se abre um gapzinho aí, dá para ficar de olho. Acima dos 960, gerou sinal de alta, o meu foco seria na ponta compradora aí no dólar, tá? Para a venda, só se realmente esticar um pouquinho mais ou abrir um gapzinho de alta ali, aí eu tentaria pegar algo um pouquinho mais para baixo no sentido de correção. Mini índice, na sessão de hoje apresentando 0,78 de queda. Veio para fechar aí abaixo da média móvel do gráfico semanal. Está vindo aí para testar essa região de fundos anteriores aqui do gráfico diário. Gráfico de 120 minutos. Abriu num leve gapzinho de alta, mas gerou um sinal de topo e deu sequência no movimento. Então, não conseguiu aí voltar para cima da região da média, não conseguiu retomar um viés positivo aqui, tá? A minha intenção era mais em compra no mini índice, inclusive no dia de hoje, mas não veio, tá? Gráfico de 5 minutos. Chegou até a abrir ali no começo do pregão, chegou a tentar esboçar aqui algum movimento de alta, mas não foi, tá? Então, tentei ali duas vezes, não deu certo, não tentei mais nada na sequência, tá? E veio depois, né? Pagou. Aqui foi um pouquinho mais tranquila a tentativa de venda, aqui ainda mais, tá? Enfim, minha índice aí chegou a pagar bem aí depois que eu saí da live também. Vai acontecer, né? Vai acontecer mais vezes. Enfim, 120 minutos e amanhã abrindo um sinalzinho de fundo aqui, a gente tem resistência relevante na média, nos 128 mil pontos, depois a região ali dos 128,545. Comentei na live hoje que provavelmente, tá? Isso é o que eu acredito, tá? E não é algo enviesado, eu, como eu sempre comento também nas lives, a gente tem que sempre deixar o pensamento aí aberto, tá? Então, não é o que eu tô pensando aqui, vai acontecer isso com certeza, se não acontecer o mercado tá errado e eu tô certo. Não. Mas, provavelmente, se a gente quiser alguma reversão aqui de tendência no mini índice, provavelmente vai ser em algum dia que vai abrir aí com gapzão de alta, já voltando pra cima da média, voltando pra cima de um nível de resistência relevante, como por exemplo, esse topo anterior. Então, só vai me chamar atenção, por exemplo, pra compra, se isso acontecer, tá? E compra no sentido de tentar pegar, de fato, uma reversão. Se essa abertura mais forte acontecer. Se ela não acontecer, eu vou continuar operando aqui a favor da tendência, que seria a favor de venda, então, né? Abaixo da resistência da média, abaixo de topos anteriores, tá? E compra só se realmente tiver algo no sentido de alguma correçãozinha mesmo, tá? Mas reversão de tendência, eu vou ficar aguardando mesmo pra tentar pegar o relevante, só se no dia em questão tiver uma abertura aí de mercado um pouco mais forte. E aí, por exemplo, seria aí com gap de 1%, por exemplo, logo na abertura. Mais de 1%, no caso, né? Aí me chamaria um pouquinho mais a atenção, tá? Então, por hora, eu vou ficar focado um pouquinho mais nas operações vendedoras. E aí, na sessão de hoje, alta de 0,41%, ainda na tentativa daquele repique em direção à média do semanal, nos 980, tá? Então, segue ainda essa tentativa semanal dentro daquele sinal de fundo ainda, mas muito fraco, tá, pessoal? Então, testou esse nível de preço, pode ainda dar continuidade na tendência de baixo de médio prazo. Falando aqui agora da Petrobras, colocando o ajuste de volta, no dia de hoje aí, alta de 0,45%, mas segue dentro do movimento de baixo aqui. Kaique, amanhã se gerar sinal de fundo aqui, abre possibilidade de compra? Tecnicamente, sim, é um sinal de fundo, mas eu não abriria, seria abaixo da média, já dentro dessa confirmação de um pivôzinho de baixo aqui, então já anulou aí a tendência de alta de curto prazo, tá? Então, eu não olharia para a compra aqui não, pessoal, ficaria de fora, pode ser aí uma armadilha, né? O famoso bull trap, para quem gosta aí. Então, eu ficaria mais atento ainda se, de repente, viesse a sinalização de fundo e um novo topo na sequência ou reverter o fundo, tá? Me chamaria mais atenção para vender aí, tentando pegar a continuidade da correção em direção ao suporte da média do semanal nos R$36, tá? Então, inicialmente, eu ainda olharia para isso daí. A Vale, na sessão de hoje, apresentou aí queda de 0,44 e a Vale chegou na média móvel de 200 períodos. Amanhã pode esboçar aqui uma sinalização de fundo, tentando apresentar um repique aqui de curto prazo. Aqui cabe compra, Kaique? Sim, contra a tendência, então é uma entradinha mais arrojada, mas cabe, sim, em relação ao risco retorno, bem favorável. Tamanho do risco, tem uma possibilidade de retorno aqui, isso não significa que vai dar certo, é possibilidade, mas sim, abriria a possibilidade de compra contra a tendência, ou seja, menos capital, na superação do R$67,98, tá bom? Para quem está vendido e buscou essa região, agora stopzinho aí acima da máxima de hoje, a partir de amanhã. Falando agora das operações de swing trade, começando por Embraer, nós recomendamos compra no ativo hoje, alta de 2%, voltando para cima da média móvel de três períodos, um fundo na mesma região do fundo anterior, não é um fundo duplo, isso daqui ainda pode confirmar esse fundo duplo se voltar para cima desse topo, para cima dos R$22,43. Dito isso, se confirmar, teríamos aí a possibilidade de uma projeção desse fundo duplo, buscaria mais ou menos aquela região de topo anterior, nos R$24,50, tá? Então, estamos comprados aqui no papel, tentando pegar um novo movimento. Seguimos comprados em STBP3, que no dia de hoje caiu 2,17%, ainda segue dentro da tentativa do sinal de fundo, apesar de ter enfraquecido, voltado a fechar abaixo da média móvel de três períodos. Então, não acionou a nossa saída, permanecemos comprados. Seguimos também comprados aqui, perdão, em Natura, que no dia de hoje fechou em queda de 1,51%, também aí ainda sendo negociado acima da média móvel de três períodos, não acionou a nossa saída, então continuamos comprados. E seguimos comprados aqui em Vivara, que hoje fechou com queda de 0,23%, ainda com dificuldade da sequência no movimento de alta, mas trabalhando acima da média móvel de três períodos. Então, continua aí, de certa forma, um pouquinho resiliente no sentido de não cair, tá? Mas a gente quer mesmo é que o papel suba, né? Então, seguimos comprados aqui, tá? Agora, atendendo aos pedidos de análise, começando aqui por Banco do Brasil. E se até aqui você não deixou seu joinha, clica no joinha aí para ajudar a gente aqui no canal. É de graça esse joinha aí, né? E o nosso vídeo também, então clica aí, por gentileza. Queda de 0,66% na sessão de hoje. O papel segue dentro de um movimento mais lateral, acima do suporte da média, dos topos anteriores, nos R$55,30. Kaique, cabe compra aí? O papel aqui não está me chamando a atenção para a compra ainda não. Se limpar um movimento com máximas descendentes, pode até que ser que me chame atenção ali para quinta ou sexta-feira. Mas, por enquanto, não me chama atenção. E para quem está comprado, Kaique? É possível deixar um stop de proteção abaixo dos R$55,00, abaixo da mínima desse grande que é do de alta. Se voltar para baixo da média, voltar para baixo dessa mínima, pode aí iniciar um novo processo de correção e dar sequência até o médio prazo. Ou seja, buscar ali a média do gráfico semanal, tá? Então, não me chama ainda a atenção. E para quem está comprado, essa seria a alternativa. Segue dentro de uma tendência de alta ainda. CEMIG 4, na sessão de hoje, queda de 0,87%. O papel segue dentro de um processo de correção, depois da tentativa de retomada por aqui. Tentativa não, né? Depois da retomada, de fato, tá? Tá segurando aqui na região das médias. Se abrir sinalização de fundo aqui hoje, hoje não, amanhã, será apresentada uma sinalização de fundo ascendente. Ou seja, superação dos R$11,65 abre possibilidade de compra de swing trade em CEMIG 4. Então, para quem queria muito CEMIG 4, antes eu não estava recomendando, agora pode abrir essa possibilidade de compra, tá? Superação dos R$11,66. Vai ser um novo sinal de fundo ascendente, estabelecendo aí, estabelecendo não, dando sequência na tendência de alta. A gente já tem uma tendência de alta aqui no curto prazo. Falando agora de Taesa, na sessão de hoje, apresentando queda de 1,15%, segue dentro de um movimento de baixa, de correção, em busca dos R$36,10, que é essa região de suporte de topo anterior, mais a região da média móvel de 62 períodos. Então, meu foco seria na compra, próximo desse nível de preço. Então, foi lá, buscou, girou sinal de fundo, eu olharia para a compra aqui, nessa região, me chama bastante a atenção. No meio do caminho, não me chama a atenção qualquer sinal de fundo, tentativa de fundo que seja apresentada aí, tá? Semelhante ao que eu falei de Petro, por exemplo. Então, eu prefiro lá nos R$36,00, na Petro também, um sinalzinho de alta para tentar abrir alguma comprinha. Semanal, olha só, segue dentro de um processo de correção aqui ainda, tá? Portanto, lembro que a Aninha tinha perguntado aí se poderia abrir compra. Não veio o sinal de alta e fechou com uma queda boa aí. Então, meu foco agora seria em compra mais próximo dos R$36,00. O A4, na sessão de hoje, apresentando aqui queda de 0,5%. Depois dessa estilingada, tentou esboçar um sinalzinho de fundo, até agora não conseguiu acelerar o movimento em direção à média. Está bem fraco aqui o movimento, ainda segurando nesse suporte também. Mas, meu foco ainda vai ser na ponta vendedora, tá? Enquanto a média vier se aproximando aqui aos poucos, e esse movimento de alta for sendo apresentado também dessa forma mais fraca, meu foco vai ser na venda após uma sinalização de topo por aqui, tá? Não vejo possibilidade de compra, não vejo motivos de estar comprado. Para quem tiver, o stop tem que ficar abaixo desse fundo, nos R$9,62. Rani 3, na sessão de hoje, queda de 2,48%. Rani está um ranho aí, né? Está horrível. Perdendo a média aqui do gráfico diário de 200 períodos, perdendo a região dos R$10,00, tá? Depois dessa confirmação do pivôzinho de baixa, tem alvo ali nos R$9,53. E aí, sendo bem mais otimista na venda, tem alvo nos R$9,00, redondo. O papel está caminhando ali ainda em direção à média do gráfico mensal, tá? Eu falei horrível, mas no curto prazo, tá, ruim, tá, coisa? No médio prazo, longo prazo aí, a tendência é de alta, tá bom? Tem suporte ali nos R$9,00, R$9,60, perdão. Pode aí bater nesse nível de preço, segurar aí nas próximas semanas, tá? Mas, por enquanto, não tem nenhum sinal de alta aqui sendo apresentado no gráfico diário. Ah, Kaique, se amanhã gerar essa sinalização de compra em cima da média de 200, abre essa possibilidade, swing trade? Tecnicamente, sim, a expiração dos R$10,12 abre essa possibilidade. O duro é o tamanho do stop aí, né? Ficou um candle muito grande aqui hoje, tá? Um stop aí de quase 3% no papel, dada a volatilidade aí, 2,4, um pouquinho acima da média, né? Então, assim, é um stop maior do que a média de volatilidade, tá? De qualquer forma, não me chama tanta atenção assim, tá? Tem espaço, por exemplo, pro semanal caminhar um pouquinho mais também. Então, eu aguardaria aí algo mais relevante agora pelo gráfico semanal, tá? Então, falando de curto a médio prazo. Então, não olharia mais pra comprinha aqui no diário, e olharia mais próximo aqui do semanal mesmo, nos R$9,50. Falando agora de localiza, a gente 3, na sessão de hoje apresentando queda de 2,3%, é o papel que também tá dentro de uma tendência de baixa aqui no curto prazo, segurando nessa região de suporte dos R$58,70, sem nenhuma sinalização de alta por aqui, mesmo que apresente algum sinal de alta aqui, voltando pra cima da região das médias aí amanhã, ainda não arriscaria essa entrada, tá? Eu aguardaria aí um sinal de fundo acima dos R$61,00, por exemplo, pra ter um viés mais positivo. Pra quem quiser aí a entrada pelo gráfico semanal, teria que aguardar a superação aí dos R$60,61, que seria aí, na verdade, a superação da máxima de hoje, tá? Perdão, a máxima da semana passada seria os R$61,50, tá? Seria um pouquinho mais acima aí essa entrada do gráfico semanal, tá? Aí sim, aqui, seria uma possibilidade de compra. Mais de swing trade mesmo, eu aguardaria um sinal de alta mesmo, um sinal de fundo acendente sendo apresentado, voltando pra cima desses R$61,00 aqui. GGBR4, na sessão de hoje, apresentando queda de 1%, mesma coisa de Gual, tá, pessoal? Não me atentei aqui, senão eu teria já excluído um dos dois. Depois essa estiringada aqui, inclusive, aí, a GGBR já até perdeu essa região de fundo, a Gual ainda não, tá? Tá ainda dentro da tentativa de repique, R$21,50 é um nível de resistência, bateu lá, gerou sinal de topo, meu foco também vai ser na ponta vendedora de Gerdão. E por fim, Arezzo aí, queda de 2,26%, vindo aqui, já perdeu a região de fundo, perdeu a região de fundo anterior aqui hoje, confirmando o fechamento abaixo, tá testando aqui esse nível de preço dos R$56,80, caso confirme um fechamento aí abaixo, pessoal, vai significar algo bem ruim, tá? Olha só, vai perder essa região de fundo do mensal, ou seja, vai confirmar um novo pivôzinho de baixo por aqui, tá? E aí, pessoal, pode abrir caminho, sim, por exemplo, pra um nível de preço mais abaixo, a região ali dos R$50,00, até mesmo ali a região dos R$46,60, seriam os próximos níveis de suporte aí, mais elefantes pro papel, tá? Então, bastante cuidado aí pra quem tá comprado no curto prazo, no médio prazo, e no longo prazo, tá? Não tá legal mesmo, tecnicamente falando aí, a questão do papel. Pode ser que o fundamento esteja bom, mas o técnico não tá bacana, então não vejo motivo de estar comprado em nenhum tempo gráfico aí do papel, tá bom? E só vai me chamar a atenção mais próximo desses níveis de suporte a partir de agora, tá? Ou se segurar, de fato, aqui nessa região dos R$57,00, e voltar pra cima dos R$60,00, e gerar um novo sinal de alto. Do contrário, fico de fora aí do papel, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha pra comentar com vocês, peço desculpas aí pelo meu atraso, não esqueçam do joinha pra ajudar a gente aqui no vídeo, amanhã estamos de volta aí com a nossa sala ao vivo a partir das 8h45 da manhã, tá bom? Um abraço, uma excelente semana a todos vocês, e até mais.